Fala galera, se inscrevam no canal do Pouzão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 A emoção é demais, torcida, time, tudo maravilhoso e a sensação de dever cumprido. A gente que é daqui de perto, de borda da mata, ver muitos amigos na arquibancada. Isso é de uma alegria imensa, ver todo mundo feliz com o trabalho, feliz com o acesso. E agora o título para coroar esse trabalho que todo mundo sabe, você que acompanhou, viu que é muito complicado, muito difícil. E agora a gente coroou com chave de ouro, mas temos mais trabalho ainda. Agora é buscar o acesso à primeira divisão do Mineiro, se Deus quiser. Olha lá, tem uma pausa, Gary, Guilherme, recebendo a medalha, paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro A CIDADE NO BRASIL